E o trabalhador já pode optar pelo saque aniversário do FGTS, só que as dúvidas são muitas e é preciso tomar cuidado na hora de decidir, porque existem algumas decisões aí que anulam alguns benefícios por um tempo determinado. O repórter Alex Atanasio conversou com um especialista e vamos saber agora os detalhes dessa opção oferecida pelo governo federal. De acordo com a nova regra, todo trabalhador com conta do FGTS ativa ou inativa pode fazer a opção do saque aniversário. Foi criado com a medida provisória agora do governo duas modalidades de saque do FGTS. Um que é o saque imediato, esse que já está em vigor desde o dia 13 de setembro, para quem é correntista poupança da caixa, que é o valor que você saca até o limite de R$ 500. Esse valor nem nada se confunde com essa opção, essa faculdade do saque aniversário, que é uma nova modalidade de levantamento do FGTS, onde você vai ter uma tabela gradativa de acordo com o saldo e o percentual da líquido que você vai poder descontar. Quem quiser optar pelo saque aniversário deve comunicar a caixa pelos canais. Quem quiser esta opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional. Veja o exemplo, um saldo de R$ 0,50 a R$ 1.000, a alíquota é de 40% mais parcela adicional de R$ 50. Total, R$ 450, mas é preciso ter certeza se vale a pena. Quando eu fizer essa opção do saque aniversário, eu não mais poderei levantar o FGTS na modalidade de demissão sem justa causa, aquele valor fica lá depositado, mas eu vou sacar, eu vou levantar aquela multa de 40%. E essa opção, é importante deixar bem claro aqui para todos, que essa opção do saque aniversário, ela repete ano a ano. O saque também obedece a um calendário. Quem nasce em janeiro e fevereiro e fizer a opção pelo saque aniversário, pode sacar de abril a junho. Nascidos em março e abril, saca de maio a junho. Quem nasceu em maio e junho, vai sacar de junho a agosto, e assim sucessivamente. O calendário completo está no site da Caixa. Caso o cidadão não queira esta modalidade do saque no aniversário, não precisa comunicar à Caixa Econômica Federal. Basta ele ficar quieto e não fazer nada. Lembrando que o saque para acerto recisório continua valendo normalmente. O saque modalidade recisória, ele continua valendo para todos.